Não entendo os teus planos, mas aceito Não conheço teus caminhos, mas confio Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado E se eu cair, a tua mão vai me levantar A tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair